Eu comparo a vida com águas que correm dos rios para o mar Assim eu também, nossa mocidade, que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão e vai para onde o peito leva Adeus, mocidade, que tive outrora, onde estás agora, não te esquecerei Meus cabelos brancos são testes de infância Do tempo em criança, que jamais serei Eu comparo a vida com águas que correm dos rios para o mar Assim eu também, nossa mocidade, que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão e vai para onde o peito leva Adeus, mocidade, que tive outrora, onde estás agora, não te esquecerei Meus cabelos brancos são restos de infância, do tempo em criança Meus cabelos brancos são testes de infância, do tempo em criança Que jamais serei Meus cabelos brancos são testes de infância, do tempo em criança